E fala galera, e hoje a gente tá mais um vídeo, vídeo e hoje a gente tá gravando um jogo do urso que vocês tanto gostam Hoje a gente vai caçar os ovos, que é essa missão do Tristop, que a gente tem que caçar os ovos E a gente tem, se chegar em 5 minutos, que a gente tem 5 minutos pra encontrar os ovos Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora começar Já vamos colocar mais skin, por causa que em todo vídeo A gente coloca mais skin, então vamos colocar aqui ó, uma banana na cabeça que a gente não usou ainda É um chapéu maluco, uma roupa, essa roupa aí E essa roupa galera, é igual daquele vendedor ali, que gosta de vender Agora vamos fazer as missões do Tristop, de caçar os ovos A gente não tem, bora começar Agora a gente vai ser, vai ir no Vale Nevado, então bora lá Temos que encontrar os ovos São 3 ovos E vamos dar uma olhada aqui ó, olha ó Tristop está ali Vamos ver Vamos ver se a gente vê daqui galera, algum ovo, eu não tô vendo nenhum Hummm, tá difícil Eita galera, o tempo está passando Corre, corre que não tem muito tempo Olha E já deixa seu like, se inscreva no canal Entra nas nossas outras playlists Tem vários vídeos legais galera E galera, eu me pergunto, eu acabei de encontrar Hummm, eu me lembro Ali ó Vamos ver Vamos correndo galera O que que vamos Olha um ovo ali em cima Oba Agora Agora só falta dois 3 minutos e 50 Vamos correr Corre, corre urso lentão Ih, uma tomada Uma tomada de urso Pra que será que serve? Galera, isso aí tá sendo uma história Olha aqui ó O Tristop tá aqui A gente tem que pegar os ovos e trazer Olha aqui, como eu não percebi Tava fácil Um ali Ah Então já deixa o seu like, se inscreva no canal Olha aí Um ovo aqui Opa galera Já conseguimos Olha galera Eles ficam seguindo a gente pulando Olha aí ó É bem legal Vamos chegar aqui ó Urso com os ovos está chegando O urso vendedor de ovos tá aqui ó Você vai querer quantos ovos? 3, né? Uhul Conseguimos Um Então já Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Bora lá Troca aqui Olha galera A cabeça maluca Vamos comprar Agora vamos ver Ó Ela fica balançando Olha aqui galera A mochila também Vamos comprar também Vamos testar também E ver como que vai ficar Vamos Olha galera Quando a gente anda Ela fica pra trás Olha aí ó Balançando Engraçado Bem legal Mas Vamos lá Olha aqui ó Olha essa cabecinha Agora vamos voltar Um amoitano Ficou da hora Agora vamos colocar uma outra skin Olha O jogador número 1 Cor Vamos ver essa aqui E galera A gente tem outros vídeos Olha essa aqui galera É a skin de 10 Vamos com ela então Vamos Agora vamos na aldeia da tartaruga Vamos ver Pegar aqui nossa mochilinha né Ah mas também Vamos ver Olha aqui galera Essa aqui tá bom Agora vamos lá Caçar os ovos de novo Que a gente precisa de várias fichas Pra comprar a capa Vamos aceitar né Olha chegamos Agora A gente tem que achar os ovos E levar pro Tristop Mas esse é um mapa normal O tempo só vai rodar Se você se mexer Tá vendo galera A gente devia olhar primeiro Eu acho O segredo galera Não fica parado E se você tá gostando desse vídeo Clique de gostei E se inscreva no canal Do aqui ó Um ovinho Vem com nós Vamos ver se tem um ali em cima Vamos pular aqui Não 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 tem Vamos correr galera Que o tempo tá passando Pense E esse mapa aqui galera Que é um mapa normal É muito grande É a ideia das tartarugas Então já Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E depois entra aqui Nas nossas playlists Que tem vários vídeos do urso E a gente já passou Todas as missões E galera Depois vocês podem ver E jogar o jogo E é muito legal Opa Voltando aqui Não pode cair na água Entendi Eita galera O tempo tá passando Se a gente perder Aqui é um ovo Isso Isso Sempre olhe atrás da casa Galera E fica escondido Eu recomendo Deixa o like Se inscreva no canal Vamos lá Eita galera Não estamos achando Vamos ver Atrás dessas casas Aqui Deixa eu ver Nada Esse ovo aqui Tá difícil Galera De achar Vamos ver Se a gente vai Vai conseguir Por causa que Não sei onde tá Mas vamos lá É a caça Os ovos Do jogo do urso Galera Ah não Ah não São pulinho A gente tentou Esses ovos de páscoa Ficam seguindo a gente E já passou Mais de dois minutos Ah galera Esse pula também Com a gente E já passou Dois minutos Eita galera Será que a gente Vai conseguir E já passou Dois minutos E dezoito Ah Vamos lá Precisamos Encontrar esse ovo O mais rápido Possível Não está aqui Aonde agora Ele vai estar Então já Deixa o like Se inscreva No canal Vamos ver Será que a gente Vai conseguir Comprar a capa Do urso Nenhuma Um minuto Infelizmente Galera Mas a gente Quem é forte Sempre consegue Não poder Desistir Ah Então aqui Não pode entrar E não se esquece Galera Deixar seu like Se inscrever No canal Ativar o sininho E quando você For fazer Essa missão Não desista Será que está aqui Olha Estava escondida Atrás da pedra O mais fácil De todos Chega Eu não Acredito Nisso A gente Achou que não Ia conseguir O tristópio Está ali Ali Foi aqui Que pediu Alguns ovos Aqui Aqui Estão seus ovos Eles Estão felizes Aí Pulando Pegou O seu dono Agora Você Terá Conseguimos Mais um Desse Tristópio Agora Bora lá Ver Aqui Nós Já Compramos A capa Só que Não Estava Gravando Galera Então Aqui Está A capa Que tanto Vocês Queriam Ver Galera Essa capa Aqui Não era Do herói Era O rei E ela É com Essa skin Aqui Mas A do herói Mesmo É Essa aqui Olha Que da hora Galera Eu amei O super Urso Vamos lá Vamos montar Uma skin De herói A máscara Bonito Vamos colocar Uma cor Branca Gostei Galera A cor Branca Olha Olha Galera Se você O super O super Urso Galera Então Galera Espero que vocês Haviam gostado Deixe seu like Se inscreva No canal Ative o sino Falou Fui Tchau 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 Tchau